O Senado pode votar nesta semana uma proposta que dá liberdade ao governo de gastar 20% do que arrecada. E o que é e para que serve esse mecanismo, você fica sabendo agora em mais uma reportagem da série sobre as leis orçamentárias do país. É o assunto mais comentado no Congresso. O governo corre o risco de não votar a DRU neste ano. Esse novo calendário iria comprometer a votação da DRU. O requerimento da DRU. Guardando a votação da DRU. Para depois votar a DRU. Votar a DRU. DRU. Sabe o que é isso? Uma sigla que significa desvinculação das receitas da União. Uma parcela de receitas que pode ter uma destinação qualquer. Não está vinculada a nenhum tipo de finalidade ou de órgão. O governo precisa ter flexibilidade para fazer a realocação de recursos. Se for necessário aumentar ou diminuir o superávit primário e, portanto, precisa dessa liberdade. Mas essa liberdade é provisória. Nós temos prazo, né? Ela precisa estar promulgada antes do final do ano. Aprovar a DRU é prioridade absoluta para o governo. Tanto que as votações na Câmara estão paradas, mesmo com sete medidas provisórias na pauta e duas delas perdendo a validade em dezembro. O problema é que, se forem aprovadas pelos deputados, as MPs furam a fila no Senado e podem atrasar a votação da DRU nas próximas semanas. Mas, em vez de falar sobre o que pode acontecer no futuro, vamos voltar um pouco no tempo. A desvinculação foi usada pela primeira vez em 1994. Era o Fundo Social de Emergência, criado para estabilizar a economia no início do Plano Real. O economista Raul Veloso, secretário de Assuntos Financeiros do Ministério do Planejamento na década de 90, explica a importância que a DRU teve naquela época. Ela foi, no lançamento do Plano Real, peça fundamental da credibilidade fiscal embutida no plano. Mas, hoje, o governo ainda precisa da DRU? É importante que ela permaneça e, com ela, a mensagem básica da sua criação, que é para dar sustentação ao combate à inflação. Ainda que a DRU não viesse a ser renovada, isso não chegaria a se constituir um obstáculo intransponível para o governo executar as suas prioridades. Os governistas garantem que a DRU é necessária. De cada R$ 4,00 que a União gasta, R$ 3,00 vão para despesas obrigatórias. E apenas R$ 1,00 fica livre para custeio e investimento. A presidenta tem que ter a possibilidade de usar esse recurso para mexer na economia, se assim necessário, do jeito que achar necessário. Mas, para a oposição, aprovar a DRU é dar dinheiro a quem não sabe gastar. É a consagração da incompetência administrativa, da ausência de planejamento. E nós poderíamos até suspeitar da boa fé do governo ao pretender um cheque em branco de R$ 62 bilhões. É dinheiro de tributos federais. Em 2012, a União deve arrecadar R$ 312 bilhões em contribuições econômicas e sociais. A desvinculação separa 20% desse total. A única obrigação é manter as despesas com saúde, educação e seguridade social. Estados e municípios também não perdem com a DRU. É algo que já existia no orçamento da União. Nós estamos apenas prorrogando esse prazo porque, obrigatoriamente, temos que fazê-lo. O orçamento não pode ser essa peça de ficção que é apresentada ao país gerando expectativa e depois frustrando. Para onde vai o dinheiro da DRU? Na mensagem enviada ao Congresso, o governo afirma que a desvinculação deve financiar obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Mas no relatório aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, de cada R$ 100 desvinculados, 24 vão para os encargos financeiros da União. Dinheiro para pagar a dívida pública. O problema é que o governo, como qualquer governo, tem uma dívida elevada que precisa ser gerenciada. Senão, a gente vai ter o caos que a gente está observando em outros países. Outros 20% vão para a reserva de contingência, usada para gastos imprevistos ao longo do ano. O Judiciário e o Ministério Público ficam com 12% da DRU. A Defesa, com quase 10%. 8% vão para empréstimos a entidades públicas. E o Poder Legislativo fica com menos de 3%. O restante, cerca de R$ 16 bilhões, é distribuído entre 14 ministérios e a Presidência da República. Se conseguir prorrogar a DRU, o governo vai ter mais liberdade para gastar até 2015. Nas próximas semanas, o Senado decide o desfecho dessa história. Por enquanto... Na semana que vem, o repórter Dante Ascioli explica como são apresentadas e votadas as emendas ao orçamento do Brasil. Acontece... Acontece...